Projeto Piloto quer formar uma rede de atendimento para reinserir ex-detentos na sociedade. Em São Borja, o trabalho dos peritos na exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. Escola da região metropolitana desenvolve ações de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Adolescentes representam 15% das mulheres grávidas em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um projeto piloto criado em parceria com o governo do estadual e a iniciativa privada pretende facilitar a reinserção de ex-detentos na sociedade. A ideia foi colocada em prática no primeiro encontro de egressos do sistema prisional, que aconteceu hoje em Porto Alegre. Rodrigo e Paulo estão em liberdade condicional. Nessa situação, há cerca de 1.300 egressos do sistema prisional gaúcho que podem participar desse projeto piloto. A pessoa tem que ter a vontade própria de querer aquela mudança, querer mudar, tentar mudar de vida. Porque senão, se eles não quiserem, não adianta eu querer, o conselho penitenciário querer, todo mundo querer, porque senão não adianta. Tem que ter uma fé inabalável no bem para poder mudar essa atitude. Foi isso que eu vim buscar aqui. Como Paulo, Rodrigo está refazendo a sua caminhada. Depois que eu saí da prisão, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de reciclagem. Junto com o meu irmão, que é um regresso também, nós corremos atrás e tivemos a ideia de abrir o nosso próprio galpão de reciclagem. Com a ajuda de nossos familiares, nós conseguimos abrir a nossa primeira reciclagem. No encontro, os egressos puderam renovar documentos básicos, como carteira de identidade, CPF e título eleitoral. Muitos precisam minimamente de um apoio, acolhimento, encaminhamentos para a rede de assistência que já existe. E depois começar a se organizar para poder buscar empregos e outras oportunidades, na verdade, para tentar conseguir essa reinserção na sociedade. A celulose rio-grandense participa do projeto, oferecendo vagas de trabalho na área da construção civil. Ter uma condição diferente daquela de um egresso. Poder estar de novo voltando à sociedade como alguém produtivo e qualificado, principalmente. O Daír fez sua carteira de trabalho. Vai buscar emprego na celulose rio-grandense. Eu tenho que trabalhar, por isso que eu fiz tudo. A nova vida tem que ser, né? Tem uma vida além do crime, mas na verdade o preso, quando ele se encontra em liberdade, ele fica totalmente carente, né? Ele não tem nenhum apoio, nenhuma estrutura, entendeu? Então isso aqui é para mostrar e informar os egressos que tem oportunidade, tem emprego, mas a pessoa tem que querer. O projeto deve ser ampliado para o interior do estado em 2014. O dia foi de muito trabalho em São Borja, onde peritos realizam a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart. Ao vivo da cidade, o repórter Jaime Freitas atualiza as informações. Boa noite, Jaime. Temos o contato com o Jaime e vamos tentar novamente. Amanhã, a urna funerária com os restos mortais de Jango será recebida em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff, com honras de chefe de Estado. A perícia será coordenada pelo Instituto Nacional de Criminalística, com testes feitos fora do país. Para familiares que acompanham o processo, a investigação da causa da morte do ex-presidente é um resgate histórico para todo o país. João Marcelo Goulart, neto de Jango, afirmou que a exumação faz parte de um processo de resgate da história do país, que vai contribuir para o esclarecimento de fatos obscuros do período da ditadura militar no Brasil. Tudo isso vai gerar uma discussão muito grande para os jovens hoje que estão se formando. Se perguntarem quem é Jango, quem foi Jango, por que um ex-presidente está sendo exumado, o que aconteceu nesse tempo. Isso é um momento histórico não somente para a família, para a memória do Jango, se não para todas as famílias desaparecidas, torturadas, exiladas, que hoje, por um processo que nós estamos passando, serão recordados também e homenageados junto com o Jango e a família. Jango morreu na Argentina, na província de Corrientes, em 1976. Oficialmente, vítima de um ataque cardíaco. O seu corpo jamais passou por uma autópsia. Os exames, que podem comprovar se o ex-presidente foi envenenado ou não, serão realizados fora do país, em data ainda indefinida. Ainda não há uma previsão para a divulgação dos resultados. Segundo o coordenador da parte técnica da operação, a decisão de fazer análise em laboratórios estrangeiros foi tomada porque envolve interesses do Estado brasileiro. Como o Estado brasileiro, supostamente, teve alguma participação em algum momento da história nesse processo, e o importante nesse momento é justamente o exame toxológico, achamos por bem, como Estado, como governo, que fizéssemos esse trabalho fora. No entanto, é um trabalho que está sendo supervisionado por nós. Os peritos estrangeiros, os laboratórios estrangeiros que trabalham conosco, estão em contato constante conosco. É mais um passo. Teremos outros, temos elementos documentais, provas testemunhais, que serão recolhidas para além do trabalho técnico pericial, que está a cargo da Polícia Federal, com acompanhamento de peritos internacionais, com observação da Cruz Vermelha Internacional, peritos que já acompanharam e trabalharam em diversos casos similares, e trazem toda essa sua bagagem, essa sua expertise, para nos ajudar nesse processo, que culminará, enfim, essa parte mais da exumação, com o recebimento, enfim, com o retorno do presidente João Goulart à Brasília, como um chefe de Estado, recebendo as devidas homenagens da presidenta Dilma Rousseff. Agora, vamos ao vivo com o repórter Jaime Freitas, que está em São Borja, e traz as últimas informações sobre a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Boa noite, Jaime. Boa noite. A equipe de peritos continua trabalhando na exumação do ex-presidente. A operação, que iniciou por volta das 8 horas da manhã, está nos estágios finais. Os peritos evitam falar em um prazo, já que seguem o protocolo internacional. Mas os procedimentos podem encerrar ainda hoje. Jornalistas nacionais e internacionais permanecem desde o início do dia aqui, em frente ao cemitério Jardim da Paz, onde aguardam por mais informações oficiais. Depois de terminados trabalhos aqui em São Borja, o corpo do ex-presidente João Goulart será recebido em Brasília pela presidente Dilma Rousseff, com honras de chefe de Estado. Depois, segue para o Instituto Nacional de Criminalística, na capital federal. Tivemos novamente um pequeno problema e os ministros das principais pastas que acompanham este processo estiveram em São Borja. Portanto, então, nós temos um momento especial, simbolicamente muito importante para o povo brasileiro. O início dos trabalhos de investigação. O fato dos restos mortais serem recebidos com as honras de chefe de Estado, eu acho que marca um momento muito importante da história brasileira. Ministro, confirmando em... É muito importante para o Brasil buscar todos os esclarecimentos quando nós falamos das pessoas que foram atingidas pela ditadura militar, de todos os desaparecidos políticos, de todos aqueles que sofreram violências, torturas naquele período. É importante porque nos dias atuais, quando nós ainda temos violações de direitos humanos, sim, nós trabalhamos para superá-las. E esta superação de hoje, ela é estabelecida de forma mais clara e direta se tivermos uma consciência clara de que os direitos humanos significam a não violência. E assista no próximo bloco. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul lança livro sobre as manifestações de junho.